E São João Del Rey se prepara para receber no próximo domingo a marcha LGBT. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o organizador do evento, Carlos Bem. Fala pra gente, Carlos Bem, como vocês estão se preparando para o próximo domingo aí? É, a parada LGBT que acontece no domingo tem a concentração a partir de 14 horas na Avenida Leite de Castro, como já é feito todos os anos, com a marcha prosseguindo aí pela Tancredo Neves, a própria Leite de Castro. E nesse ano com o diferencial do encerramento, que vai ser com o palco montado ao lado do coreto, no centro da cidade, com o encerramento com shows de drag queens, cantoras, enfim, uma programação cultural que vai englobar uma diversidade bastante interessante. E gratuita, né? É totalmente gratuito. É importante dizer também que a parada traz um debate que o movimento LGBT e a comissão organizadora traz, que é a reivindicação da aprovação de um projeto de lei que hoje está no Senado e que pretende tornar crime. a discriminação contra pessoas com deficiência, população idosa e homossexuais, que é o PLC-122, além de fazer a discussão e a defesa do Estado laico. Então é o momento que vocês vão usar pra chamar a atenção mesmo, né? É, com certeza. A ideia é que a gente continue fazendo um trabalho de visibilidade, um trabalho pedagógico, de conscientizar as pessoas e de naturalizar a questão da homossexualidade, tanto na cidade quanto na região. E a marcha, ela acontece em diversas cidades do nosso país e é sempre sucesso, muita gente participa. Quantas pessoas que vocês esperam receber neste domingo aqui na cidade? A gente espera em torno de 5 mil pessoas, né? Podendo subir ou diminuir, de acordo com o clima, inclusive. A gente espera que esteja de sol, como no ano passado. E a gente espera que a população de São João del Rey, mais uma vez, vá pras ruas com a gente, que tem uma presença muito grande da população daqui da cidade, né? E faça daquele momento um espaço de diversão, um espaço de sociabilidade, um espaço de conscientização de direitos. Fala pra gente, tem algum contato pra quem quiser informações? É, toda a programação acha na nossa página do Facebook, que é o do Movimento Gay da Região das Vertentes, no nosso blog, que é o www.mgrvsjdr.blogspot.com, ou no telefone 3371-6111, que é lá do CREAS, né? Que tem todas as informações também. Ok, Carlos Bem, muito obrigado por sua entrevista. Você que está assistindo aí neste momento o Jornal Regional, não deixe de participar e de ir às ruas, aí compartilhar alegria e muita diversão. Com imagens de Aridelson Rezende e Vitor Hugo Rocha para o Jornal Regional. O Jornal Regional é o Jornal Regional.